Bom, nós estamos aqui no cais da nossa cidade de Santa Helena. Todos nós sabemos, né, que nos últimos dias as águas do nosso rio subiu, deixou muita gente desabrigada e outros desalojados, né, Jazayas? E a gente viu observar aqui de perto, Jazayas, aqui a gente observa que a água já baixou mais, né? A água estava aqui, ó, praticamente, né, ainda tem uma parte ali, né, já na sarjeta da Avenida Beira Rio, mas ela já desceu um pouco, já bastante. As fortes chuvas que têm caído, né, depois do dia 20 pra cá, mas as águas têm baixado aqui no rio Turiaçu. Mas olha como é que está só o volume ainda muito alto do nosso rio Turiaçu, tanto do lado de cá, Santa Helena, quanto do lado de lá, na cidade de Turilândia, que a gente observa daqui, dá pra ver muitas casas lá que ainda estão completamente com água, né, dentro das casas lá, de terrenos, e a gente observa. A gente fica nesse monitoramento porque a gente, o pessoal aqui vai muito para o interior, e a gente sabe que o pessoal já está aqui das lanchas aqui, se preparando pra viajar pra lá. E a gente vai ver se a gente consegue falar com algum deles aqui, que eles que conhecem realmente bastante aí a margem do rio, pra nos falar se já baixou um pouco pra lá também ou não. Com certeza já sim, essa lancha acaba de chegar aqui, lá na zona rural, né, que traz aí o pessoal. Aqui também a gente observava que a água já tinha passado aqui, né. Olha, agora já desceu, já está mais baixo já, né. E o pessoal se preparando aqui, né, todo o sistema aqui, aqui vai tudo aqui pro interior, como o pessoal faz aí, como é de costume, né. O pessoal viaja aqui com as rabetas também. E todo mundo se preparando pra fazer a viagem para o interior aqui. Está se preparando pra sair pra ir pro interior, senhor? Estou chegando, meu patrão. Estou chegando, né. Deu uma baixadinha o rio, né. Baixou, baixou, graças a Deus. Graças a Deus. E desobrigado, e a água está dando uma baixada aí. Está bom demais, né, senhor? Está bonito o rio. Está bonito, está bonito, com certeza. Se pudesse ficar todo o tempo assim, né, era bom demais, né. Muito bem, então está aqui os próprios pessoal, as próprias pessoas que viajam, né, de lancha, eles observam já a baixa aí das águas aqui do nosso rio Turiaçu. A gente vai estar aqui acompanhando sempre pra trazer esse monitoramento que a gente faz, né, esse olhar aqui sobre a questão da água. A gente pede a Deus realmente que baixe o mais rápido possível, dentro do normal, não o mais rápido possível, mas dentro do normal para que as pessoas voltem para as suas casas, né, que tem muita gente desalojada. Vale ressaltar que a Prefeitura fez uma força tarefa para assistir todas essas pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui do rio Turiaçu, na cidade de Santa Helena. Foram 30 dias intensos o prefeito Zé Zilomeda, né, presente justamente com a Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Assistência Social, Corpo de Bombeiros também que tiveram por aqui para assistir essas pessoas. Então a gente está aqui monitorando, graças a Deus que baixou, né, mas ainda o volume está muito alto e tudo vai acontecendo gradualmente dentro da normalidade. Com a imagem de Anzaías, Nelson Costa, programa Balanço Geral.